A gente vai falar agora sobre CNN Brasil, começando o nosso Bastidores da Fama. Jair Nascimento, repórter da CNN Brasil no Rio de Janeiro, disse que a polícia formidense apontou um fuzil na sua cara durante a jornada de trabalho no canal de notícias. Segundo o jornalista, o caso teria ocorrido na segunda-feira 12. E seria um exemplo de racismo estrutural vivenciado por ele, que é negro. Estamos saindo com a equipe logo cedinho para trabalhar. O carro andou mais ou menos uns 30 metros. Logo veio uma aventura e mandou a gente parar-se e com a sirene ligada e tudo mais. Descemos do carro. Os policiais nos apontavam um fuzil, inclusive bem na minha cara. Desabafou. Jair em seu perfil no Instagram. A abordagem só parou porque o signo e grafista desceu com a câmera e eu desci com o microfone. Ali naquele momento o policial viu e mandou que encerrasse aquela situação. Agora eu faço algumas perguntas. Será que naquele momento houve alguma informação de roubo do carro do mesmo modelo, com a mesma cor ou a mesma placa? Eu acho que não. Prosseguiu ele. Será que houve alguma outra situação? O carro estava em baixa velocidade? Os vidros estavam abertos? Algum tipo de atitude suspeita a não ser a cor das três pessoas que estavam dentro do carro? Essa já é a segunda vez que acontece isso quando todos nós, nós três pretos, saímos da mesma equipe. De produção, não, e vamos o pé na rua para fazer as matérias. O nome disso é racismo estrutural, pois as pessoas não admitem o fato de três negros estarem dentro de um carro legal, reforçou o jornalista. No desabafo, Jairo, relatou outro caso de racismo que venceu no mesmo dia. Estava aguardando a equipe chegar de terno e gravata, do jeito que a gente tinha que se apresentar na televisão. Uma pessoa pergunta se eu estava fazendo o serviço de manobra dos veículos. O problema é ser manobestra do carro? Obviamente não. O trabalho é honesto. Mas, pronto. Será que as pessoas negras só podem fazer esse tipo de trabalho? Será que elas não podem estar em outras situações? Será que elas não podem ter um dia, ter um cargo de chefia, de análise ou qualquer outra situação? Ou apenas devem ser prestadores de serviços em todos os ambientes? Questionou o jornalista que tem passado isso pela Globo Record e SBT no currículo. No final do vídeo, Nascimento aconselhou as pessoas com condutas racistas a buscarem mais informações sobre esse crime. Nós negros não devemos e não vamos mais aceitar esse tipo de situação. Fica o recado pra vocês que, às vezes, fazem isso sem pensar e sem perceber. Ou pra você que é racista mesmo. E todo racista merece cadeia. Pra mim, Cristóvão de Força, aqui no nosso programa, aqui no Novos Fatos, racista merece soco na cara e pescoço quebrado. Só pra falar. Vamos lá.